Fala amigos, aqui em Fallout Night, bem-vindos a mais uma versão de Baldi, essa vez com o Arcade Mod Summer Camps. Quem sabe aí já assistiu o videozinho passado, sim, saiu a versão do Baldi, que você foi acampar com ele, você vai acampar com ele, e seu objetivo é pegar madeira e não deixar a fogueira apagar. Se você deixar a fogueira apagar, ele acaba correndo atrás de você e acaba te matando, cara, te pegando e te matando. E agora sim, saiu a versão do Baldi, Summer Camps, em 3D, cara, quem sabe aí tem um fangame que o pessoal tá criando, só que com o Baldi em versão 3D, na vez de sair em 2D, então tipo, tá muito interessante. Então vamos lá, se você é novo no canal, se inscreve aí e bora. Olá, pessoal. Vamos ir para o Baldi. Vamos ir para o Baldi. Vamos para o Baldi. Ok, 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 ok. Como pega, véi? Ah, tem que clicar, beleza. Caraca, é bem interessante, mano. A versão 3D do jogo do Baldi muda muita coisa. Então o jogo fica muito mais surreal, velho. Ó, tem uma lanterninha. Uau! Bunchabin! Vamos lá, deixa eu pegar a madeirinha aqui. Lembra muito Minecraft só com a versão Slender, né, mano? Tem outra madeirinha ali. Eu vou tentar pegar o máximo de madeira possível. O bom é que não tem estamina, velho. Sorte, porque, mano, acaba muito rápido o estamina. Na outra versão que eles tinham lançado em versão 2D, acabava muito rápido o estamina. Então a gente ficava tipo assim, mano, ou a gente vai ou a gente não vai. Ou a gente morre. Então, sem estamina ficou muito melhor. E, cara, tá muito macabro, mano. Uau! What the fuck? Ai! Me deixa, me deixa, me deixa, me deixa, me deixa, please. Sério? Nossa, velho. Colocaram ela na versão. For... Fine! Let's... Que bizarro, velho! Eu não sei se tem tempo. Eu acho que não tem tempo. Certamente não vai ter tempo. Cara, que bizarro. Colocaram ela falando... Let's go play game! Não vai apagar, não vai apagar, não! Ferrou. Ferrou porque o fogo apagou, mano. Ferrou, ferrou, ferrou. Ferrou. Ferrou, baldes. Mano. Nossa, sai, 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 sai. Morri, 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 morri. Desculpa, velho. Desculpa. Não foi minha intenção. Eu vou continuar. Não foi minha intenção ter deixado acabar a madeira, velho. Desculpa, vou tentar mais uma vez. Vou tentar mais uma vez. Cara, tá bem mais interessante a versão 3D. E, velho, tipo assim, colocaram a menininha agora. Pra brincar com a gente. Eu tenho esse esquema de lanterna. Muito legal, velho. Ok, eu não posso demorar. Ela me atrasou. Olha ela ali. Ela tá ali, velho. Vou vazar. Tá, 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 tá. Na verdade, ele manda uma mensagem pra gente pelo... Alck e Tock, velho. Ele manda... E não é pessoalmente. Porque no outro jogo em 2D é pessoalmente. Aqui é pelo Alck e Tock. Vocês podem ouvir o barulhinho de... Chiado no final. Uau! Bom trabalho! Tá, o que me dá mais receio mesmo é aquela menininha. Porque ela é muito bizarra. Muito bizarra. Eu quero saber quando eles vão atualizar uma nova versão daqui. Daí vai ser muito mais bizarro, velho. Eu vou voltar já. Não, tá aceso ainda o fogo. Vou pegar aqui. Cara, o bom que tem iluminação na onde tem madeira. Se não tivesse, a gente ia ficar perdidinho também. Cara, só faltou pular o Slender aqui de trás, né, mano? Ou o tiozinho do Oco. Se ele aparecer ou o tiozinho do Oco, a gente tá ferrado. Uau! Uau! Let's play game! Vamos lá. Tem uma madeira ali, ó. Tá, dá pra olhar pra trás. Mano, lembra muito Slender isso. O que é isso? Ah. Beleza. Ô, Grilo, eu tô tentando ouvir, velho. Alguém. Peguei, peguei, peguei. Vamos vazar, vamos vazar, vamos vazar. Volta lá pra churrasqueira. Pra churrasqueira não, pra fogueira. E eu acho que tá apagando, velho. Não, não tá apagando. O fogo tá bem ativo ainda. Só que eu tô preocupado de a gente ficar muito tempo sem ir e dar merda. Então eu vou colocar... Eu vou pegar um, vou colocar... Uau! Acendeu que nem minha bunda, né? Porque não acendeu nada. Vou pegar um aqui, tem aqui, ó. Eu quero achar pelo menos dois pra voltar pra lá. Nossa, eu tô apertando o áudio pensando que é pubis, mano. O que é que é aquilo? O que é aquilo ali, velho? Não dá pra mim ir lá agora. Eu preciso pegar madeira. Peguei. Ai, vai apagar a fogueira. Não, 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 não. Por favor, por favor, não apaga. Não apaga, please. Cara, eu tenho medo de ficar sozinho com o balde no meio de uma floresta escura. Mano, você vai apagar, cara. Não apaga. Tô chegando, eu tô chegando. Por favor, não apaga. Eu tenho dois, 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 dois firewoods aqui, velho. Não apaga. Não apaga. Please, 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 please. Ok. Uau! Enquanto eu alimento a fogueira ali, eu estou sendo... ...perdoado pelo balde aqui nessa floresta, velho. Enquanto eu coloco madeira ali, fica tudo bem com o meu corpo. Vou pegar essa madeira aqui. Eu vou correr pra lá, porque eu quero saber muito o que tem pra lá. E tem mais madeira aqui, ó. Cara, já estamos com 9.060 pontos. Tá, eu vou tentar levar três agora, pra ver se ele fica feliz comigo, mano. Levando essas três, depois a gente vai ter que ir muito longe, porque não tem mais lugar pra ir. Ih, vai apagar. Vai apagar, vai apagar, vai apagar. Agora vocês imaginam se tivesse estamina. Cara, a gente não ia conseguir correr. A gente não ia conseguir fazer nada no jogo. Porque eles colocaram praticamente as madeiras um pouco mais longe. Vamos lá. Ai! Não, 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 não! Velho, eu não vi que apagou o fogo. Me perdoa, me perdoa. Não, 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 não. Não quero morrer. Ah! Sai daqui, sacanagem! Ah! Ai, eu morri. Não, não, não. Tô, tô, tô. Uou, o jogo final... Minimiza, velho. Ok. Então, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tá bem interessante o game. A versão 3D em si é bem mais interessante do que a versão 2D. Por quê? Porque deixa você mais tenso pra jogar. Lembra muito aquele clima Slender. Pra quem já jogou Slender e Survivor. Velho, lembra muito. E também, mano, deixa você impreensível. Porque você não sabe a hora que vai apagar a fogueira. E é legal porque eles colocaram a menininha agora e ela tá meio macabra. Muito... Não, meio não. Ela tá muito macabra e tem muita coisa nova que eles podem atualizar ainda. Como vocês podem ver, a gente tinha visto no último vídeo que tinha só o chapter 2 Control. Agora tem outro chapter, que é o Camp. E tem mais dois chapters adicionais lá que eu não vi ainda. Talvez eu jogue no próximo vídeo ou não. Se vocês querem, comentem aí. Beleza? Comenta o que acharam, por favor, então, pessoal. Valeu, nos vemos amanhã com vídeo de 19 horas com vídeo novo no canal. Compartilha com seus amigos esse vídeo que é muito importante. Se você quiser jogar esse jogo aí, o link vai estar na descrição. Acessa lá, apoia o desenvolvedor. E valeu, falou e... Fui.